faz Tim se você quiser o fofinho, quer o fofinho, faz Tim, estou costurando o fofinho, você rasgou o pobrezinho, muito bem, muito bem, já vai, já vai, já vai, já vai, já vai, é o fofinho, é, olha o fofinho, olha o fofinho, o que aconteceu o fofinho, o que aconteceu o fofinho, o que aconteceu o fofinho, estou fazendo uma cirurgia no fofinho, o fofinho, mas cirurgia no fofinho, cirurgia no fofinho, coitado, estou desmilinguindo, coitado, 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 vou jogar para ali, faz Tim, 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 faz Tim, Tim, good girl, wait, 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 go, 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 Tchau, 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 tchau.